Música No segundo dia aqui da Dasha Na Itália Tô levando ela pra conhecer Verona A gente já está em Verona Mas vamos conhecer ali a parte principal Pelo menos eu considero como principal Que é o Coliseu A casa da Julieta Vamos ver a casa da Julieta Ela não gosta de aparecer na câmera Ela já me deu uma bronca Ontem, lá em Milão, eu estava filmando ela E ela não gosta Fazer o que, né? Então, vou mostrar a sua voz dela agora Só a sua voz Pode ser só a sua voz? Eu acho que não Tem pessoas que são enganadas e ficam de boa Já eu fico... Punto! Aqui é a estação Porta Nova Geralmente quando você para aqui em Verona Você para aqui É aqui que você pega pra poder, por exemplo, ir pro centro histórico Na casa de Romeu, Julieta Você vai seguindo reto aqui toda a vida Segue reto, reto, reto Aí você chega na casa de Dona Julieta O centro histórico, ele fica mais ou menos Um quilômetro e meio, né? Da estação Porta Nova em Verona Eu recomendo você ir a pé Porque você aproveita pra ver a cidade Tipo assim Você não é só lá que tem coisa bacana pra ver Coisa diferente Então, vale a pena você ir andando Porque vai filmando, vai tirando foto Vai conhecendo a cidade E não é uma caminhada tão puxada assim Acho que 15 minutos, só uns minutos Você chega lá Hoje é fiesta Lá no meu apelo Sabe aqueles filmes de guerra? Medieval de guerra, né? Onde tem os castelos e tudo mais Então, o Castel Vecchio Ele é mais ou menos nessa pegada aí De castelo de guerra Ele foi construído Usando uma estratégia militar A ideia da construção dele foi exatamente essa Usar como uma espécie de forte militar Lá ficavam os equipamentos, soldados, milícias Tudo nesse lugar Hoje o castelo é um museu E pra entrar aqui seis eurinho E tá suave Dá pra conhecer tudo Se liga na missão Você sobe Você pega o museu ali Primeira parte Você vai ver uns quadros, umas obras Continua subindo E aí você vai ver Na parte de guerra, né? Que igual eu comentei Continua subindo, continua subindo Aí você vai ver isso aqui, ó Olha que bacana A gente acabou de acabar o passeio Pelo Castel Vecchio A gente tá indo pra casa da Julieta agora Um cafezinho lá E assim, duas horas e meia mais ou menos Você consegue dar essa Fazer esse passeio pelo castelo Parece muito tempo? É, muito tempo Mas tem muita coisa pra fazer lá dentro Muitas coisas pra olhar e tal Você acaba não vendo o tempo passar Tive que dar uma sentadinha Porque eu sou Tô na caridade, sabe? Mas... Vale a pena Vale a pena A gente chega aqui na Piazza dell'Erbe E... Aqui é mais ou menos Onde começa o centro comercial mesmo Pesado, de Verona E... Aí você pode ver um monte de barraquinha E tudo mais A gente tá tentando chegar lá na casa Da Julieta Como você tá fazendo? A gente tá tentando chegar lá na casa da Julieta Do Castel Vecchio até aqui A gente gastou mais ou menos Uns 10 minutos Mas a gente foi parando Tidando foto e tudo mais Tudo muito pertinho E faz tudo parte do centro histórico Então... Não é muito difícil chegar aqui não Beleza? Bom, eu gosto de procurar Sempre... Restaurante Vou chegando Vou procurando onde é que tem comida E... Quem gosta de comer nesse lugar Mais arrumadinha Assim, né? Nesse ponto mais turístico Vai gastar em média 20 euros Né? Tá mais ou menos aí 20 euros por pessoa Bem, quem quiser comer Quem quiser pagar menos, né? Aí vai ter que procurar Lugares mais afastados E... Come bem Por exemplo Eu... Eu e a Dasha A gente gastou 12 euros 12 euros? Não 14 euros Nós dois E comeu bastante Bastante, bastante Mas foi bem afastado do... Do centro histórico 14 euros por dois Então acho que vale a pena, né? Mas Quem quiser curtir, né? O... O... O centro histórico E os restaurantes daqui e tal Vai pagar um pouquinho mais Olha aí Como eu disse Se você fugir um pouquinho Você encontra Um negócio que dá pra matar a fome Sem gastar tanto A gente comprou A gente acabou gastando menos A gente comprou Um bambolini Bambolini? Bambolini Bambolini, guys Eu acho que é isso aqui E... Batatinha frita A gente vai... Gastou We spent something 9 euros 8 euros How much? This is 5 5, sorry A gente gastou mais ou menos 7, 8 euros E... Dá pra tapear Dá pra tapear A gente chegou aqui no portão Da casa da... Da Julieta Deixa eu ver se consegue entrar Porque... Olha a fila Tá duro, meu amigo A Julieta tá concorrida Tá vendo esse tanto de gente Pegando os peitos da Julieta Eles falam que quem quiser isso aí Vai ter sorte no amor Então você vê a galera aí Desesperada pra poder Conseguir o seu Romeo A Arena de Verão é um negócio tão bacana Que eu acabei ficando sem voz Aí eu tive que gravar por fora mesmo Mas como a gente tava com o tempo apertado Aí não deu pra entrar Aí olhar tudo por dentro Mas... Eu sei que aí dentro Rola até hoje Show, eventos Apresentações Principalmente de ópera Período mais ativo mesmo No verão Então o que tá querendo conhecer É a parte de dentro E participar de algum evento desse É só colar aqui no verão Espero que tenha gostado do vídeo Ficou um pouco maior do que o normal Mas é porque a gente andou bastante nesse dia Belezinha Até a próxima Tchau Tchau